A CIDADE NO BRASIL 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 1.6 6.60 1.6 Kilos Mas avançando na página da próxima luta, divisão dos meio-médios Welter, no endivision Sérgio Moraes contra Davi Ramos O primeiro aqui na balança Davi das Beneteu Ramos Oficial Dates, 1.70 Segundo 7 quilos e 3.60 7.70 4.30 Para Davi Ramos Vem que o seu aniversário é risopora Sérgio De Copa Oficial 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 7.72 Ele coloca 7 quilos e para Oficial 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 Como você pode fazer? Há um ano Oficial 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 . . . O primeiro da escala é o Sr. Gabi Devota-Vira-League! O 2º1m, 60kg, 900kg, a dor da terra, o seu adversário, Francisco Grigão! O Saratú! 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 quilos, 70 quilos e 900 gravação da Francisco Grinaldo, Marcelo Zumba. Vamos para a pensar em uma vez do que é que o Vixi Fala, o que é o Man e o Red, o Vixi. A primeira vez que nós somos membros, o Vixi Fala, Alex Cowboy, com a team minions, com a personal scale, é o Mr. G. E o 34, Vixi. O oficial do E-7, 77.4 kg, 57.3 kg para Tim Mears. Senhoras e senhores, recebam Alex Calvoi! O oficial do E-7, 77.4 kg, 57.7 kg para Alex Calvoi, Oliveira. Vamos para a pesagem da segunda luta, chegou a vez das meninas.